Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cantioquê especial nesse domingo, dia 30 de maio. Gostaríamos de agradecer a todos os cantores pela participação e gostaríamos de iniciar essa sessão parabenizando todos os eventos virtuais que vêm sendo realizados durante todo esse período da pandemia. E hoje vamos receber calorosamente os nossos queridos jurados, convidados especiais, o Eduardo, diretamente do Japão, o Eduardo do Sensei e a nossa querida Terumi Takano, o nosso muito obrigado! E que é com muita alegria que vamos abrir essa sessão dos vídeos gravados do Cantioquê com o show do Eduardo, ele que vem dividindo os palcos no Japão com os grandes nomes da canção japonesa e vem acumulando uma legião de fãs, tanto no Japão como aqui no Brasil. E vamos compartilhar um pouquinho então da carreira dele. É uma honra termos o Eduardo aqui conosco hoje, ele que foi o primeiro cantor brasileiro no estilo enka a se profissionalizar no Japão. Em 2010, gravou o hit Hahakizuna pela gravadora Teishiku Records e um dos passos importantes na carreira foi o título de Cantor Revelação do Ano no 49º Nihon Yusen Taisho e também pela NAC, que é o Nihon Amateur Kaioremei. O Eduardo em cinco anos de carreira acumulou cinco CDs singles com dez músicas originais, praticamente um CD por ano e também gravou um álbum cover com 12 faixas. Eduardo, como nós sabemos, ele faz participação em diversos programas da televisão japonesa, no NHK, Nippon TV, Asahi TV, TV, TBS e vários programas de rádio pelo território japonês. Com a música Hahakizuna, o Eduardo recebeu o prêmio de música de longo sucesso avaliado pela Associação Geral dos Compositores Japoneses em 2017. Motivo de muito orgulho, né? E no ano passado, ele lançou duas músicas de muito sucesso, o Shigureyuki e Anatakosou Nichishirudei. Nós temos a honra de acompanhar então a música que o lançou, o Hakizuna. Vamos acompanhar também a cerimônia de premiação do Eduardo, né? Junto a presença da cantora Yashiro Aki. E também acompanhar com muita alegria a interpretação do seu lançamento com a música Shigureyuki. A sua voz de que se tornou a voz de Deus A sua voz de Deus É o seu nome Édouardo 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 Obrigado Édouardo Édouardo A sua voz de Deus Édouardo 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 S quer etochina Outro Então, comenta aqui Édouardo Aí Édouardo Sao A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir! Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Par through. Trum-osin-jo-kun, o na no 설, Kata o yose ao, torola-me, Valeu-osin-me de no ler da, Amém. É o nosso nome de Koike Emiliano. O que você canta? O que você canta? É o meu nome de Koike Emiliano. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal. 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 Eu vou te dar um amor, eu vou te dar um amor Eu vou te dar um amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL